Muito boa tarde, minha gente! Quarta-feira, 6 de março, estamos juntos na TVE, na Rádio Espírito Santo e no YouTube. E hoje vamos mostrar a produção de um curta que conta a história de um fotógrafo cego que quer registrar os últimos momentos com o pai. E tem receita de sucesso, são cursos gratuitos do Senac para a juventude, entre eles o Jovem Chefe. E vamos conhecer o povo indígena de Guarapari, os Borumiaípe. E olha, a nossa música está garantida aqui com a banda que traz uma proposta alternativa dentro do rap e da cultura hip-hop. Com vocês, Conteúdo Paralelo. Conteúdo Paralelo Às vezes me pergunto se penso demais, pode não ser nada, serem dívidas ancestrais, dramas sociais. A realidade nos persegue em forma de camburão, sem que eu exagere. E a notícia que te deixa puto me fere, por isso imagino como faço desde menino, saio da margem, não é fuga nem viagem. É remédio que alivia como massagem, na hora da decolagem, submerso na hidromassagem. Vejo entre as estrelas, aproveito pra relaxar, falar bobagem, acender velas, daquelas de aromatizar. Quero voar, ser leve, planar, amar, mesmo que seja breve, mas o ar tá denso. Eu sei que o mundo tá tenso, mas amor não dispensa, por isso quero, seu beijo mais intenso. Cada lugar uma viagem, sabor especial, ao revoar com o peito na mira do estilingue, o passarinho cosmonauta, cosmopolita, o ibis eremita. Astuto e sonhador, colecionando carimbos no passaporte. A liberdade é estranha pra quem se acostumou com a jaula, a vida é sala de aula, eu acumulo horas de voo. Bravos e livres, meninos ourives do som, voam, vivam. Como me atrevo, atravesso galáxias, voar não tem preço e eu não tenho pressa alguma. Quero voar, ser leve, planar, amar, mesmo que seja breve, mas o ar tá denso. Eu sei que o mundo tá tenso, mas amor não dispensa, por isso quero, seu beijo mais intenso. Quero voar, ser leve, planar, amar, mesmo que seja breve, mas o ar tá denso. Eu sei que o mundo tá tenso, mas amor não dispensa, por isso quero, seu beijo mais intenso. Um fotógrafo cego reencontra o pai depois de décadas, cuida dele e resolve documentar essa relação. Que história, hein? É o tema de um curta-metragem que vai começar a ser filmado em breve. Mais de 10 homens, entre atores e não atores, com muita ou nenhuma experiência, participaram de um teste de elenco para o curta-metragem Pai Fotógrafo, que será produzido pela Associação Sociedade Cultura e Arte, em parceria com a Companhia Poéticas da Cena Contemporânea. Um fotógrafo cego, que vai ao encontro do pai, que foi fotógrafo de Lambi-Lambi, criou a família com a fotografia, e faz 40 anos que não vê o filho. E esse filho, que é fotógrafo cego, vai cuidar desse pai, que está se despedindo da vida e resolve documentar isso. O radialista, músico e fotógrafo cego Manuel Pessanha é o protagonista dessa história e fonte de inspiração do roteiro. Esse será o primeiro trabalho dele como ator. Eu sempre gostei de lidar com a imaginação. Quando eu era menino ainda, pequeno, eu formava as minhas histórias, eu e meu irmão, e eu era protagonista dessa história. E a gente competia, competia no bom sentido, criando histórias do que eu poderia ter, empregados, vários carros, não sei o quê. Eu sonhava como todo menino, mesmo sendo cego, já criava aquilo dentro de uma história. E eu já protagonizava sem saber. Depois da escolha do ator, que será o pai do protagonista, começam os ensaios do elenco. A previsão é que o curta-metragem Pai Fotógrafo seja rodado no mês de maio e finalizado até novembro. Com a primeira exibição ainda neste ano. O próximo passo é entrar em locação. A gente já tem a casa onde vai ser filmado, que supostamente é a casa do pai, que está lá esperando o filho. O filho chega e cuida dele lá dentro. Eu imagino coisas, tem muita coisa dentro da minha imaginação, mas eu preciso testar com eles antes de ir para o set mesmo. Então a gente vai experimentar um pouco as ações do roteiro, desenvolver um pouco mais o roteiro com eles. E a pessoa que vai interpretar o pai do fotógrafo no curta foi selecionada ontem mesmo. Está aí, olha quem é o ator, né? O seu Milton Farias da Silva, que nasceu em 1950 e vai ajudar a contar essa história que promete surpreender e emocionar o público. Então parabéns ao seu Milton. E o senhor, seu Milton, vai ter a chance de contracenar com o Manuel Peçanha, radialista aqui da Rádio Espírito Santo. E a gente, ó, da melhor qualidade, viu? Então muito sucesso aí. E aí, pessoal, é importante dizer sobre a Escola de Fotógrafos Cegos, né? Que é um projeto incrível realizado ano passado e que rendeu uma exposição fotográfica chamada Quando Fecho os Olhos, Vejo Mais Perto. Para quem está acompanhando a gente pela TV ou pelo YouTube, estão vendo aí na tela algumas imagens registradas durante as aulas de fotografia, belíssimas, né? Então foram 12 fotógrafos que fizeram esses registros. E também vale dizer que tem a Orquestra Brasileira de Cantores Cegos, né? Para quem quiser saber mais, é só dar um pulinho lá no Instagram Escola de Fotógrafos Cegos. Esse projeto é belíssimo. Inclusão Social Produtiva O SENAC oferta cursos para a juventude periférica. Entre eles, o Jovem Chef. Então bora para a cozinha do SENAC para saber como que esse aprendizado está sendo impactado, né? E na vida desses jovens, eu quero chamar a nossa repórter, Natália Vicente, que vai colocar a mão na massa aí também. Nath, boa tarde. Menina, boa tarde. A mão na massa eu não vou colocar não, mas a minha barriga aqui eu acho que já está pedindo uma coisinha, porque os meninos já colocaram a mão na massa, né? Desse curso que você falou mesmo, o Jovem Chef, que traz essa oportunidade, também destaca essa juventude aí que quer seguir na gastronomia. O troço aqui está cheirando, coisa boa vem por aí. Para conversar agora, eu converso com o jovem chefe aqui, o Igor. Igor, boa tarde. Você já imaginava ser um chefe? Eu nunca imaginei. Boa tarde. Nunca imaginei, mas aí eu vi o curso, a oportunidade de aperfeiçoar a minha habilidade. E aí eu segui nesse caminho da gastronomia, que eu estou evoluindo cada dia mais e aprendendo, sabe? Ô Igor, e depois aqui que você terminar o curso, o que você quer fazer? O que você quer seguir? Eu quero entrar no mercado de trabalho, na área da confeitaria, porque eu gosto muito da confeitaria. Muito da confeitaria. Vem doce e gostoso por aí. Sim, vem, vem. Ih, delícia. É uma sobremesa também. A Emily também é outra jovem chefe aqui. Emily, boa tarde. Bem-vinda ao TVR Revista. Você também já imaginava estar numa cozinha como essa, cozinhando, projetava isso na sua vida? Boa tarde. Eu não planejava, é tudo novo para mim, mas é muito bom, uma experiência muito boa, é muito bom estar aqui. E eu espero conseguir seguir carreira aqui, mas acredito que o Senac vai me ajudar muito com isso. O Igor quer ser doceiro, né? Quer seguir na arte aí do doce. E você? Para a cozinha mesmo. Para a cozinha do sal? É, os pratos principais, assim. Olha, eu já ouvi aqui o Luano e o pessoal de casa, que também vai ter gente que vai querer ter uma lanchonete, de tudo um pouquinho. O Rômulo, é oportunizar, né? Democratizar a gastronomia para essa juventude. Boa tarde, bem-vindo ao TV Revista. Boa tarde, é isso mesmo. O programa Jovem Chefe é um programa social, é um programa gratuito, que visa conectar essa juventude com a área da gastronomia, gerando inserção produtiva, carreira, para quem gosta da área de gastronomia e precisa se qualificar nela para conseguir um emprego. Rômulo, como que é esse projeto, né? Quem pode participar? É de que idade a que idade? Legal. Esse projeto, ele vale para o SENAC no Espírito Santo inteiro. É um projeto que hoje roda em sete, oito municípios, tá? Em parceria com o sindicato de bares e restaurantes. E qualquer jovem que tenha o interesse, né? A vontade de trabalhar com a gastronomia, ele pode se inscrever. Ele manifesta o interesse no Instagram do SENAC. É SENAC Espírito Santo. Lá tem um botãozinho do programa Jovem Chefe. E aí, coloca os seus dados e a gente já vai saber que você está interessado. São quantos... Qual o tempo de duração do curso, rapidamente? São aproximadamente quatro meses de curso. As aulas são diárias, quatro horas por dia. E o diploma é de qualificação profissional. Então, já tem uma aceitação. Em bares, restaurantes, confeitarias, docerias. São espaços possíveis para esse jovem estar trabalhando. Obrigada, Rômulo, por conversar conosco. Obrigada aí, pessoal. Também, ó, os futuros chefes, tá? Da gastronomia, da cozinha capixab. Então, lembrando, quem quiser se inscrever ainda da Templo, é só entrar no arroba, né? SENAC Espírito Santo, como o Rômulo falou. Tem o link lá na bio. Se inscreve, gente. É oportunidade. E, Luana, vou falar pra você, hein? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Vou almoçar por aqui. Porque esses jovens aqui prometem comida boa. Maravilha, Nath. Aproveita e traz uma marmita pra nós. Boa oportunidade, né, gente? Olha só, o TV e a revista vai pro intervalo. A gente volta num instante pra conversar com a galera do Conteúdo Paralelo que tá aqui. Deixa eu apresentar pra vocês. Fredoni, o Ren, também o Elie Brown. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tá tudo bem aí? Tudo certo. Estão à vontade? Estão se sentindo em casa? Sim, sim. Estamos. Massa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho dessa banda que já tá com 20 anos de história, muita coisa. Mas agora, bora ouvir um trechinho de um videoclipe Pensamento Nublado. Despertei com esse tempo nuvioso Com tom de cinza rigoroso E o pensamento nublado Me desconstruo no chuvisco anunciado Como o raio que precede o trovão O parlamento deixou Meu coração é nevoado, clima melancólico Com esse céu poluído E hoje não tem música Só lamento, isolamento e ruído Não escuto o som de pássaro, não, nem o pio A lei retirou suas asas Quando penso, me dá arrepio Aqui não há progresso Escrutos do Congresso De dando normas de um programa devasso Vejo a olho nu Uma nebulosa de andrômeda E o eminente colapso Pense nisso e na queda da casa da moeda Lapso temporal Colônia contemporânea Vitória litoral Submersos da enchente O estado em estado de evaporação Sem que haja precipitação Aguardo uma chuva de meteoro Acompanhado de um efeito sonoro O pensamento nublado evapora O estado em estado de evaporação Sem que haja precipitação TV é revista de volta à cultura e diversidade na hora do seu almoço E agora música na hora do seu almoço Um pouquinho de conversa também Eu tô aqui no estúdio com o pessoal do Conteúdo Paralelo Que eu falei, já são 20 anos de estrada, minha gente Não é pouca coisa, não E aí eu queria que vocês falassem pra gente Que a banda surgiu lá com aquela proposta De fazer algo diferente Dentro da cultura hip hop, dentro do rap De uma sonoridade diferente E eu queria que vocês falassem se isso se mantém Ao longo desses 20 anos e como é que estão vocês hoje Quem fala? O conteúdo começou com essa proposta Numa época onde eu tava participando de batalhas de MCs Participando de várias rodas de improviso, de freestyle E o Brau me convidou, me viu ali rimando Já conhecia, já amigo do bairro Já me via andando de skate no bairro E me convidou Porque eu já falava com ele Brau, pô, me dá uns sons aí pra eu escutar Só que eu quero um son diferenciado Porque esse som que eu tô escutando aqui Normalmente não é uma parada que eu curto tanto Eu acho que por vir do skate também Eu já queria uma parada diferente E o que é esse diferente, Brau? O que você apresentou pra ele de diferente? Ah, é uma proposta de rap assim Misturado com jazz, né? Com música brasileira Uma outra sonoridade do momento A proposta que tinha naquela época No começo dos anos 2000, mais ou menos Na época eu sampliei uma música Da Elis Regina com o Tom Jobim Que era um disco clássico E fiz um instrumental Com a proposta de um recorte De uma música que já existia E aí surgiu o conteúdo paralelo Porque era diferente do projeto que eu já tenho Que é o Suspeitos na Mira E o Fredoni também E aí era uma proposta diferente De música e de ideias E vocês todos têm, né? Os dois pés afundados aí na cultura hip-hop Pra além da música Com outras linguagens também, né? A gente tem aqui dois grandes artistas De Rua do Espírito Santo, né? O Ren, que tem as suas obras espalhadas aí também Assim como o Fredoni Então a música vem pra complementar Esse olhar que vocês têm, né? É da vida, né? Né, Ren? E agora nesse novo álbum Que eu sei que tá chegando O álbum novo aí já são quatro, né? Esse é o quarto álbum de vocês Que provocação é essa que vocês estão fazendo? E o que vocês trazem ainda Nesse conteúdo paralelo dessas músicas? Pois é, né? A gente tá sempre se reinventando, né? Tipo, esse novo álbum Que a gente vai lançar esse ano ainda Fiquem ligados Acompanha a gente nas redes A gente traz uma proposta de perpetuar, assim, essa visão diferenciada que a gente tem Do movimento hip-hop, né? Da nossa música dentro do Estado Eu acho que é isso, né? Tipo, uma proposta de ampliar a nossa voz, assim, dentro da cultura É, acho que a gente traz também nossa bagagem, né? Cada um de nós traz uma bagagem A gente também traz a bagagem desse próprio rap Da própria cultura A gente escuta todo tipo de rap Eu acho que nós três, assim, a gente é muito aberto a escutar vários tipos de rap Seja os rap dos 80, né? E outras músicas que a gente já ouvia Pro que tá sendo feito agora Isso tudo, com toda essa visão que a gente tem A gente consegue criar coisas novas partindo disso A gente tá sempre se atualizando de verdade mesmo, assim E vai ter evento que vocês vão tocar Dia 30, é isso? Exatamente Onde que vai ser? Convida o povo É, dia 30, em Serra Dourada Vai rolar um campeonato de skate lá Na pista nova que foi inaugurada lá Eu também pintei a pista Então é uma oportunidade de chegar lá Dar um rolezão naquela pista de skate Se eu não me engano, a maior Uma das maiores pistas de street do estado Então dia 30 agora A partir das 14 horas, se eu não estiver enganado Começa o evento Maravilha E pra quem quiser curtir vocês e acompanhar o som Nas plataformas, como é que acha? Tá lá conteúdo paralelo? Tá lá conteúdo paralelo Nas principais plataformas digitais Tem no YouTube também vários videoclipes A gente tá sempre lançando Vamos lançar um agora também Nos próximos dias aí Fiquem ligados Vamos ficar atentos Mas agora vamos ouvir mais uma música de vocês O que vocês vão fazer? O caos que tento controlar Uou! Bora! Nós podemos tocar os céus Colecionar estrelas Deitar nas nuvens Escrever poemas sobre elas Para elas e pra quem mais amamos Somos pedaço desse mundo perdido no espaço Entre problemas, loucura e depressão Autoestima no solo Enquanto o teto cai sobre nós Angustia são canibais Subam mais Nível de cima Ninguém me alcança Tem festa no terraço E aqui embaixo tá osso Me caçam sem causa Me caça, sucaça Mas chega devagar Tire seus sapatos A vida ensina E com sorte ela continua O tempo não para Não espera ninguém Pode viver por ti Resistimos aos túneis do tempo E aos tapas que a vida nos dá Nesse universo imenso Escreve a manso Feras Enquanto organizo frases Palavras se abraçam Caos a baros sísmicos Seguimos lutando Contra nossos infernos mentais Ideias, detais E orçamento mínimo Acreditando ao máximo Tudo posso Convertendo o caos em verso Usar umas de superação Palavras, composições visuais O cheiro bom da vitória Isso resume o caos que tento controlar Minha nave oscila Esse é meu lar Meu doce lar Fundado sobre o caos Vejo beleza na baderna e na desordem Por fora a aparência da ordem Sinto por dentro A confusão geral da matéria Como sangue que flui pela artéria Sem estabilidade Pronto pra explodir E rima se expandir São várias doses de veneno Que tento administrar Não dá pra descrever ou ilustrar O sentido não convém O mal contido em mim Não é diferente daquele Que todo mundo contém Porém no meu Afinal não tem a mim Bem Muito bem Pessoal, ó Quando eu falo indígenas No Espírito Santo Você logo lembra de Aracruz? É onde a gente sabe, né? Que tem as aldeias Tupiniquim, Guarani Mas e se eu te disser Que tem indígenas em Guarapari Da etnia Borumiaípe Lá na Vila Guaíra Na região ali Da Inseada Azul Entre Meiaípe e Centro Quem tem se dedicado A essa pesquisa É a Potira Vou chamar ela aqui Que é Borumiaípe Boa tarde, Potira Obrigada por vir aqui Conversar com a gente Seja muito bem-vinda E você tá fazendo um trabalho Belíssimo De um resgate, né? Da história da sua família Também Que virou aí Uma autodeclaração Que tem virado uma pesquisa E pra começar Já queria que a gente Mostrasse aqui na tela Essa imagem A sua pesquisa chegou Até o governador do Estado E isso é muito importante Quando a gente fala De reconhecimento Me conta aí Como é que foi esse momento Esse momento Como eu fui convidada Pra falar sobre Sobre o fato de eu ter passado Na UFES Eu aproveitei Que eu iria encontrar Com o governador E levei a carta De autodeclaração Do povo Guaiburense Do povo Borumiaípe Porque Guaibur É a terra indígena Guarapari É a terra indígena Então Quando se fala Sobre isso Quando se fala Sobre a existência De um povo indígena Em Guarapari É tudo muito novo Para as pessoas Mas para a gente Que já tá lá Há mais de 100 anos Já é uma história Que precisava ser contada E documentada De fato E aí na sua A gente sabe Que uma das características Da cultura indígena É a oralidade E aí na sua família Isso não foi diferente Foi a partir Dessas conversas Que te instigou Essa curiosidade Para entender O que se é O Borumiaípe Sim As rodas de conversa Que a tia Idalia organizava Que minha avó Davina organizava Era o que fazia A gente Viajar mesmo Em toda aquela história Em todo o passado E o presente Como ele se misturava Então A partir dessa vivência Da oralidade Que eu fui aprendendo Guardando essas informações E pesquisando mais E aí quando foi Um ano e meio atrás Assim mais ou menos Eu comecei a A documentar mesmo Para poder Passar para as futuras gerações A gente já tá Na quinta geração Do povo guaiburense Na Vila Guaibura Então Agora com a carta De autodeclaração Outras pessoas também Podem ver E saber um pouco mais Sobre a nossa cultura Que é tão Tão rica E você tava me contando O significado de Meiaípe Que muita gente conhece Tem a ver com Bolim de Aempim Não é isso? Sim O significado de Meiaípe No Tupi Guarani Significa Torta doce de Aempim Ou bolim de Aempim Mas no Itchó Que é a língua materna Do povo Borum Significa fonte Manancial E guaibura É a água que brota da terra Também é uma palavra Que vem do Tupi E então É uma forma também Tanto o território Quanto o povo Nós somos um povo das águas É um povo indígena De cultura caissara Então Meiaípe A fonte A água que brota Perfeito E aí você fez Essa carta de auto declaração Foram 30 páginas Na verdade Foi toda uma pesquisa E aí isso chegou Até a FUNAI Você fez esse exercício Vou pedir pra você olhar Mais na câmera Pra gente olhar de frente Pro pessoal E aí você fez esse exercício De fazer essa carta Chegar lá E a partir de agora Já existe então Esse movimento Pra demarcação Dessa terra Sim, a gente entrou Com o processo Porque primeiro A gente começa Com a carta de auto declaração Pra FUNAI Saber da nossa existência FUNAI trabalha Como um órgão fiscalizador E desde o princípio Foram bem atenciosos Explicaram como Ocorreria Todo o protocolo Certinho E agora a gente aguarda A visita da FUNAI Pra fazer pesquisas No nosso território Com arqueólogos Com antropólogos Pra gente saber Como que vai classificar A nossa terra Como área indígena Como reserva Então a gente aguarda Isso é tão importante Isso é tão importante Porque a gente está falando De alguns pontos Muito fundamentais Porque a cultura indígena Tem esse viés Muito forte de preservação Então o que você já visualiza Que pode impactar Essa demarcação? A demarcação Ela já ocorre De forma não geográfica E não reconhecida Por outras pessoas Mas há 100 anos A comunidade já fez ali O território Que é guayburense E dentro do território Guayburense A gente tem o morro De Guaybura Que é o nosso santuário É o morro Que dá o nome Ao local Guaybura Água que brota da terra Lá é a fonte Que alimentou E que matou A sede da minha família Num passado ainda Muito recente Então a nossa família Sempre teve esse cuidado Com aquele ambiente Porque lá também Ficam as nossas ervas Medicinais Ficam as sementes Esses buzos aqui Que são colhidos lá Que é parte da nossa cultura Feito pelas mulheres caissaras Da Vila Guaybura Então essa relação Do guayburense Dos boruns Meaip Com a natureza Já é o que é de berça A gente já nasce Correndo na praia Com três aninhos Já nada E essa relação De troca mesmo Você falou um pouquinho Da infância né Essa foto está na sua pesquisa Sim O que significa? Essa foto aqui É Guaybura No início da década De 70 Né Essa daqui É a minha tia Madalena Esse é meu tio Marcos Ali atrás Está a tia Jacira E a tia Nelci Elas são as filhas De uma das matriarcas Da família Que é a tia Idália Que foi responsável Por passar a cultura Adiante de uma forma Tão bonita Que coisa linda A sua pesquisa E a gente vai continuar Acompanhando aí As próximas etapas Desse processo Se você também Ficou curioso E quer conhecer um pouco mais Das tradições Que a Potira levantou Nessa pesquisa riquíssima A partir da oralidade A partir de conversas Resgatando toda a árvore Genealógica mesmo Da família Traçando todo esse caminho Geográfico também Que foi feito Vocês podem acompanhar tudo No Instagram Dá o caminho Para o pessoal Que vocês estão postando Tudo lá O Instagram Da nossa comunidade Do nosso movimento Que é o Levante Guaiburense É Arroba Guaibura Lá a gente disponibilizou Na nossa bio Um link Onde você encontra A nossa carta De autodeclaração Um dossiê ambiental E outras informações Sobre essa luta Que já perduram 70 anos 70 anos 70 anos Tentando manter ali Mas a habitação Da nossa cultura lá Já são 100 anos E quinta geração E estamos seguindo Vamos aumentar muito mais ainda Isso aí E agora o caminho Já está posto Para reforçar Essa história Parabéns para vocês Sucesso Conte com a gente Aqui com a TV Pública Do Espírito Santo Eu te agradeço Olha pessoal Quando nada acontece Há um milagre Que não estamos vendo A frase é do escritor Guimarães Rosa E virou título De exposição As obras da artista plástica Maria Ramos Gazel Abrem um novo ciclo Da Galeria Homero Macena Em Vitória Bora conferir Eu entendo Que o nada Nessa proposta É justamente O meu objeto De interesse Pensar Que a vida Acontece No cotidiano Mesmo Nos pequenos detalhes Eu não quero Perder o encanto Nessas pequenas coisas Essa frase Ela está presente Num texto Do Guimarães Rosa Que se chama O Espelho Eu não saberia Te dizer exatamente Sobre tudo Que o texto fala Porque Essa frase Está logo no início Do texto E ela me prendeu De modo que Eu não consegui Nem Ler direito O texto Depois E é justamente Sobre isso Eu não estou Muito preocupada Nos meus processos Criativos Em necessariamente Entender Ou racionalizar O que está acontecendo Eu acredito Muito na força Da intuição Então De alguma maneira Essa frase Me pegou E aí eu pego Ela também Uma das cenas Vão ter alguns objetos Que eu venho Colecionando ao longo Da minha adolescência Até agora Na verdade Então esses objetos Pela primeira vez Eu reúno eles E entendo isso Como um trabalho Ou como pistas Para outros trabalhos Que vieram surgindo E tem trabalhos Que vão ser feitos Inclusive Durante o tempo expositivo Obras interativas Onde a minha proposta É que ela vá se construindo Ao longo do período expositivo Mesmo Tem fotografia Vídeo Pintura Colagem E aí eu utilizo De materiais diversos Assim Mas eu acho que Um material específico Que eu inicio Utilizando Acho que Hoje é algo Que eu já não trabalho Mais tanto É o sangue O meu próprio sangue Então É um elemento presente Em algumas das obras Me interessa mais Experimentar mesmo Materiais diversos Quando eu visito Uma exposição Eu fico muito mais Interessada Em perceber As minhas próprias Sensações A partir de uma obra Do que necessariamente Tentar decifrar Ou interpretar O que o artista Quis dizer com aquilo Então eu espero Que as pessoas Que venham aqui Que elas também Possam Entrar mais em contato Com as próprias Sensações Que elas tiverem Aqui dentro Acho que Seria isso Que eu desejo A exposição Fica na Galeria Homero Macena Na rua Pedro Palácios Na Cidade Alta Do Centro de Vitória Até o dia 11 de maio E hoje à noite Na TVE Tem Rotas da Liberdade Você confere A partir das 8h30 O show De Paulinho da Viola Que faz parte Da programação Do Festival da Cultura Dentro da Conferência Nacional Que acontece em Brasília E agora Eu vou dar um beijo Para vocês E pedir para o Conteúdo Paralelo Nossos convidados de hoje Encerrarem aqui o Revista Com Música Pra Nós E na sequência Lembrando Tem Ponto de Vista Com Thelma Scarpini E eu te vejo amanhã Meio de 45 Aproveita e segue a gente Lá nas redes sociais Arroba TVE Espírito Santo Segue o Conteúdo Paralelo Conteúdo Paralelo Lá no Instagram também Lembrando Tem show deles Do dia 30 Lá em Serra Dourada Obrigada gente Valeu demais A vinda Bora de som com vocês Bora Conteúdo Paralelo Hoje canto rap Com meu amigo Fred Mas sonho em ter uma banda De rock set Ou de funk Como James Defini Pra cantar com prazer Criar clássicos Como Rodin Viajo na década de 80 Isso me alimenta Mas a ditadura do mercado Aprisiona Sua norma Nos condiciona Assim sou conduzido Tipo um caranguejo Na panela Pronto pra ser cozido Ou executado pelo Estado Num beco da favela Viver é arte Rap antropofágico Nos devoramos Nesse mundo trágico Penso que esse é o ponto Nebrálgico Contra a doença Do facinho Leia um livro E fortaleça O meu sistema Imunológico Otários vão dizer Que minha rima Tem viés ideológico Assim como o Rio Fui para o mar Mano, isso é lógico É lógico É lógico Que é um conteúdo paralelo Salve pra geral Do skate Do grafite Da fichação Salve, salve Pra geral Alaranjados, robôs E boca Elas pedem E a boca